Fala galera do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vim trazer mais uma música da Alcarina de Oito Furos. Você aí deve tá pensando, nossa Jack, você só traz dessa Alcarina. Claro gente, é Alcarina que quase todo mundo tem e não toca e não usa. Então eu tô fazendo um esforço para pegar umas músicas nessa Alcarina para ensinar para vocês. É músicas infantis? Tem músicas infantis? Tem músicas normais? Músicas legais? Tem. Mas é só para você utilizar a sua Alcarina, entendeu? Se você não gosta de tal música, não toca. Mas se você quer dar uma utilidade para a sua Alcarina que tá aí parada, toca a música. Por exemplo, agora vou ensinar para vocês uma música infantil. Você não gosta? Não toca. Você gosta? Toca. Só estamos dando utilidade para a nossa Alcarina. Eu já trouxe aqui a música do Roberto Carlos. Eu já trouxe aqui a música do Roberto Carlos, já trouxe músicas infantis. Vai lá na playlist, coloca lá Alcarina de Oito Furos. Vai tá as notas, vai ter como que faz as notas. Tem até PDF na descrição. Eu que criei os PDFs, coloquei bolinha por bolinha para colocar a nota. Então vai lá, baixa e toca. Se você não tá conseguindo tocar alguma música, vem aqui nos comentários, deixa seu comentário. Fala, ah, me ajuda aí que eu não consigo. Me chama no WhatsApp que eu ajudo vocês. Hoje eu vou ensinar uma música facinho, poucas notas. Primeiramente, vamos ver quais notas vamos utilizar. Depois eu vou tocar a música e depois eu vou explicar. Vamos nessa. Bom, pessoal, as notas que a gente vai usar nessa música vai tá aqui embaixo, vai ter o PDF. É só baixar. Sol, Lá, Si e Dó. A música inteira. Então, vamos pra música. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, eu até não aguentei de tanto repetir a mesma coisa, que a música é muito fácil. É só repetição. A música inteira. E muito fácil. Vamos ver as notas. Sol, Lá, Si e Dó. A música inteira. Então, a música vai ser o seguinte, ó. Sol, Lá, Dó, 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 Sol, Lá, Dó, 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 Si. Cansa Basicamente a mesma coisa Isso a música inteira Muito fácil, rápido e simples E é isso aí pessoal, mais uma música Se você quer aprender mais músicas com essa alcarina Vai na playlist, tem muitas músicas lá Com essa mesma alcarina Tamo junto, fica na paz, se gostou Se inscreve no canal, deixa o teu like E é nóis, e que a música Esteja sempre com vocês